Bora pro nosso segundo tour da fazenda! Pra quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, estamos na nossa segunda temporada da Casa do Casal Furacão, né Tiago? É isso aí pessoal, a segunda temporada da Casa do Casal Furacão e quem foi o capitão dessa temporada, dessa vez foi a Thaís. Vocês escolheram, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e vocês escolheram a Thaís, então ela nos surpreendeu com esse local. Cara, eu fiquei muito surpreso com a sua ideia, mas foi da hora. Por que que eu pensei nesse lugar? Gente, é uma fazenda, olha o silêncio, ó. Ah, mas eu quero bagunça. Ó, escuta. Ah, bagunça é uma paz. Só escuta a passarinha, eu precisava de um momento assim, tranquilo, de uma paz, um paraíso. A gente vive numa vida tão corrida, gravar de dia, de noite, final de semana, na cidade, é uma loucura. E a gente vai passar um tempo aqui, imagina. Gente, ai, muita tranquilidade. E nessa fazenda aqui, tem dois lugares que eu falei pra vocês, né? Tô falando desde o começo, que tem um lugar esquerdo e um lugar direito. Certo. E aqui, o lado da casa, é o lugar esquerdo. Então agora a gente vai lá pro lugar direito e eu vou gravar a reação de vocês, tá? Porque já ficaram tristes, porque vocês falaram que eu queria piscina e não tem piscina, né? Ah, tem mangueira, né? A prioridade que vocês tinham me pedido era piscina, né? E não tem piscina. Não. Mas eu falei pra vocês, a gente compra uma de lona. Vamos fazer acontecer. Tá? Então bora pra segunda parte da fazenda. A gente está aqui, do lado esquerdo. E agora a gente vai pro lado direito. Tem uma trilha aqui, ó. Pode ir. Sobe esse morro aqui. Ali do lado tem vizinhos. Então vocês vão escutar conversas, porque a gente não tá tão isolado assim, tá? Será que é almoço? A gente não tá tão isolado assim, porque a gente tem vizinhos. Ah, tem um portãozinho aí. Pode ir, gente. Não tem nem padaria aqui perto, né? Não. Você viu? O lugar desse aqui é padaria. Ah, você tá brincadeira? Eu também tô. Padaria aqui. Não, gente. Bora, hein? Olha isso. Mentira. O quê? Tem um rio? Tem um campo? Qual é o céu? É? É o céu? Não sei. É o céu? O céu tá pra cima, pai. Não tá pra baixo. Poxa, tem um negócio... O que vocês acham? Tem uma piscina. Tem uma piscina? Ah, o tamanho do que era a piscina. Hã? É rio? Não dá pra ver o que é. Mano, tem um campo. O que vocês acham? Mano, é um rio. Mano, é um rio. É um rio. É um futebol. É um rio. Tem campo. Gostaram? O que vocês acham? Eita! Tem piscina. Tem piscina. Campo, verdade. Cara, é um campo. Aquilo é o céu que eu tô vendo? Vocês querem ir até lá? Não dá pra ver. Vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos lá ver. Ó, tem uma rede lá também, tá vendo? Olha isso, gente. Já tem um campo de futebol aqui. Eu acho que eles ficaram super felizes, gente. Olha isso. Estão igual criança. É um rio, aquele ali. Vamos ali ver? Vamos aí. Chama os meninos pra nós ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver tudo. Depois vocês brincam. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, e aí? Ficou surpreso? Ficou surpreso? Ficou pra caramba. Gostou? Tem piscina, ó. Eu falei. Eita! Olha a piscina, gente. Dá um pula aí. Tem piscina. O que vocês pediram, que não podia faltar, era uma piscina, não era? Certo. Aí, essa é a piscina. Olha lá. A gente vai ser muito feliz aqui, velho. Mas isso aqui é tudo nosso? Sim. Só ali, ó, que tem uma casa. Eu vou mostrar pra vocês. Ali tem uma cerca que daí já é vizinho ali, tá? Mas mora, parece que um senhor, dois senhores ali. Isso. Aqui é tudo nosso. Isso aqui é tudo nosso. É nosso? É nosso. Agora nós não vamos embora tão cedo. Gente, olha a piscina. Que top. Agora aqui o pai da aula, ó. Nossa. Olha isso. Rede, cama elástica. Vai, vai, vai. Pô. Pô, pô. Pô, pô. Não pode, hein? Não pode. Ô, gente, sai daí. Ah, lá, gol. Tomou. Põe volta, põe volta. Tá saindo aqui. Vai, vai. Quem fazer ganha. Boa, boa, boa. Quem fazer ganha. Vai, vai, vai. Deixa o menino, deixa o menino. Vai, olha o seu moleque. É, esses meninos gostaram mesmo, hein? Acertei, gente, no lugar? Chuta. Chuta demais. E aqui tem a mesa de sinuca. E vamos ali, ó. Vamos ali, ó. Você tem a mesa de sinuca ali, ó? Tem. Que top, cara. Tem. Olha isso. Nossa, cara, tem um banco ali. Ó, aqui dá pra gente fazer show, é... Como que chama? Não, fogueira. Olha lá, o Cauê. Olha lá, o Cauê. Oi? Olha que lugar, gente. Que vista. Que coisa mais linda. Gente, e lá é uma ilha. Lá é uma ilha? E se eu contar pra vocês que existe uma lenda lá, vocês acreditam? Lá na ilha? Aham. Sério? Aham. Mas como é que o navato tá lá? Nadando. Nadando? Eu não sei. Tem que arrumar umas garrafas, né? Umas garrafas perto, fazer uma... E aqui, gente, eu acho que dá pra gente entrar, tá? Eu acho que aqui é pedras, ó. Dá pra gente entrar. Ó, tem um palacho que tá mostrando uma fundura, ó. Aham. É um pé de pau. Um pé de pau. Gente, olha essa vista. O que vocês acharam? Fala. Cara, sensacional. Eu achei que era só aquela casinha. Ah, então eu tava... Eu tava meio decepcionado. Agora você surpreendeu, velho. Agora... Agora tem a chata. É, né? Vocês gostaram, né? Top. Top demais. Parabéns, hein? Surpreendeu. E agora a gente vai ter que descarregar a caminhoneta e fazer um belo de um almoço. Vamos fazer acontecer essa temporada agora da casa nova do casal Furacão. Vai ser top. Galera, acompanha. E é igual eu falei, Tiago, esse lugar aqui, essa fazenda, né? A gente pegou por um tempo, tá? Se vocês gostarem, a gente pode renovar o contrato, fazer mais aí. Mas é por um tempo determinado, de dois meses. Então dá pra gente ficar aqui. Se vocês gostarem, a gente continua. Fechou. E, ó, eu vou prometer uma coisa pra vocês aqui, ó. Pra vocês três. Isso é promessa do Tiago Furacão. Manda. Vocês se preparam, porque eu vou trollar vocês. Força, filho. Ah, moleque! Me prepara. Aí, Henrique. Você tá pensando que você vai passar em branco também? Vai gozar, você é louco. Dessa vez, ele que tá lascado com nós. Ó, já avisei. Já avisei. Se prepara. Eu vou pegar pesado. Eu quero fazer uma pergunta pros inscritos, Tiago. Os inscritos que colocou eu como capitã, certo? Eu quero saber se eles gostaram do lugar. Ah, eu gostei, hein? Olha, os passarinhos, gente. Olha. Ai, como eu amo isso! Eu amo! Você vai tomar banho de mangueira. Bora, gente. Você é top, velho. Bora. Fazer um almoço. Eu acho que em algum lugar aqui, o dono falou que tinha um ou dois coletes pra quem quiser entrar no rio. Colete? Aham. Colete o quê? Salva-vidas. Você vai primeiro, aí se não tiver nada lá... É porque ele falou que tem gente que gosta de nadar no rio. Então, bora. Gostou, meu filho? Hã? Olha ali. Fala ali, pô. Tá com vergonha? Sim. Então tá bom. Gente, comenta aí se vocês também gostaram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.